Foda-se, foda-se Kinesa. Não, Kinesa não, Kinesa não, 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 como é que eu troco? Foda-se, não dá pra trocar mais não. Fala galera, beleza, pra quem não me conhece aqui fala gratinho trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje jogando Palaises, né, ou como o Zero diz, Overwatch de pobre. Só pra constar, foi o Overwatch, meu Deus, foi o Zero quem achou esse jogo, tá? O link vai tá na descrição pra quem quiser jogar, lembrando que tá em fase beta, então tem pouquíssimos mapas. Quem tá jogando comigo hoje, na verdade, quem tá jogando desde ontem é o Zero, quem começou a jogar hoje foi o Starbuck. E estamos aqui pra gravar uns vídeos de Palaisians, Overwatch de pobre. Tô falando, Palais, você fica tão gay. Porque o mundo é gay, meu cara. Eita, deu pau aqui, vou ter que dar o Tab, peraí. É, voltamos. Deu um pequeno probleminha aí no Alt Tab. O Cusou ficou aparecendo. Cara, agora gravando tem um drop sinistrão, velho. Tava rodando lá, sente, sente e pouco. Cinco, quatro, três, dois, um. Porra, não tenta acertar os caras. Tava rodando com o Halei. Opa! De quem é o First Blood, Zero? Ah, pegaram meu personagem, pegaram meus dois personagens favoritos. Ui, o Fernando. O Fernando. O Fernando. Cara, tá uns drop sinistro. Mas vamos empurrar, vamos empurrar. Bom, galera, o jogo basicamente se resume a empurrar o carrinho, né? Como vocês devem saber, é o principal modo de Overwatch, né? Então, o objetivo é... A gente tem três pontos, como vocês podem ver ali em cima. A gente tem que levar até o primeiro ponto. A gente tem aí três minutos, dois minutos e meio, sei lá quanto é. Próximo ponto, próximo ponto e assim por diante. Porra! Caralho! Aí, porque eu tô... Ui! Peguei a rebaba de um aqui. Só porque eu tô gravando aí, eu erro os tiros, tudinho. Ó, o pombo. Ó o pombo. Starbuck. A gente vai fazer um aqui. É. Filho da puta. Ele... Essa porra desse dragão, ele... Ele... Ai. E nós... Chegamos no primeiro ponto. Se eu aponto aqui, como vocês podem ver. É divertido, galera! Tipo... E pra quem não conhece... O... O jogo. A empresa que faz o jogo é a HiHaz. É a mesma empresa que é responsável pelo Smite E todo mundo em cima do carrinho Porra, eu pensei que aquele Aquele filha da puta ali Que eu vou continuar chamando ele de Quebrei o escudo E agora? Ah, pacado caralho Seu bosta Toma Como eu estava dizendo A empresa é responsável por Smite Lembrando que Quem for jogar o jogo Vai ter que baixar o jogo E fazer a conta pelo Launcher Porque quando você tenta fazer pelo site Eles informam que A responsável pelos jogos da Hi-Hat no Brasil É a Level Up Só que como vocês devem saber A Level Up não está com esse jogo ainda Ah, mano Ah, mano Dane-se Voltar Zero Explica o jogo mais aí Morrei É um FPS com um pouco do estilo MOBA Mas não tem muito do MOBA É mais FPS com Skills Bem parecido com Overwatch Aí tem um sistema de cartas Que tu bota para dar uns busts para o teu personagem E um sistema de itens dentro da partida também Que a gente até agora Que a gente até agora Não entendeu como é que funciona O sistema de cartas Então, quer dizer A gente está jogando Com as cartas iniciais, né? Básicas Matei o Fernando Ui, ui, ui O jogo é bem divertido E leve Vamos falar ali É Leve Acho que ele roda no DX9 Ah, gostei 32 bits Acho que roda até no Windows XP Se for rodar É, por rodar no DX9 Ele Ele possivelmente roda no Windows XP Aqui em casa Ele está rodando tudo no máximo Vocês devem saber Nossa, aqui vai ser foda Babaca Como vocês devem saber A configuração do computador aqui Já não é a das melhores Mas roda no máximo Então, possivelmente Nem precise de placa de vídeo Para rodar Um board minimamente decente E uma roda É Um board do i3 Do i5 Está rodando Não Eu acho que É um jogo que vai ser bem acessível Para o pessoal Se divertir Tem potencial Tem Se bem que a gente disse isso também Do Ó o pombo, ó o pombo Mata o pombo A gente disse isso do Dirt bomb E até hoje eu estou esperando Sair fase nova para aquilo ali Modos de jogo novo Para aquele negócio Até hoje não saiu Esse é meio que o meu medo De acordo com esse jogo Porque ele é um jogo De uma empresa que fez MOBA E MOBA costuma ter Sei lá, dois mapas Então Meio que complica É, a hi-hash Tipo Ó o Fernando Ai Morri de onde? Não sei Não dá para tratar o jogo Como um MOBA Se não Então Assim Como eu posso dizer Apesar de Smite Ser Na minha opinião E aí O pessoal vai começar A se matar aí Talvez Não sei Isso porque eu estou supondo Que um monte de gente Está vendo esse vídeo Smite é um dos MOBAs Mais divertidos Que se tem para jogar Tu viu Tu viu Eu Utei E saí levando a galera E também tem aquele negócio Para quem Gosta de RPG E já jogou RPG Vai se sentir um pouco Em casa com esse jogo Pela questão dos Life serem gigantes A questão da MMO MMO principalmente Porque tem tanque Tem Né Tem Tem Então A galera que Vai se sentir em casa Por causa dos skills Por causa dos tankers Dos strikers E o caramba 4 Então A questão do Life É estranho Para quem joga FPS Porque Tipo Geralmente Quando você joga FPS O Life É O Life É 100 E Aqui não Como vocês podem ver Eu sou um Sniper E eu tenho Um Life De 1750 O caso Ali do Fernando Que é um Tanker Caralho 3 3 2 1 1 Perdemo Perdemo Mas bom Acho que deu para a galera entender mais ou menos como é aí o... Começamos bem A gente estava ganhando tudo Mentira Aí a gente foi e botou para gravar e deu a merda que deu Bom Então para a galera ter uma ideia mais ou menos como é o jogo O link vai estar aí na descrição Se eu não botar o link me lembrem aí porque como sempre para variar eu nunca boto eu sempre digo que vou botar o link nunca boto mas vai estar aí na descrição Beleza Se gostou do vídeo se gostou ou não gostou do vídeo não deixe de avaliar pode ser joinha Pode ser um de joinha mas se você for clicar um de joinha é melhor você fechar o vídeo e tipo nem dá né É Bom Esse vídeo aqui foi mais o introdutório de como é o jogo Já vou botar aqui para procurar outra partida E a gente volta no outro vídeo aí talvez quem sabe se a gente ganhar alguma coisa Né Então esse vídeo vai ficando por aqui Os senhores se dispersam Se despidam Alô Caralho O zero é foda Todo vídeo é a mesma coisa Enfim Vocês já ficam por aqui Aquele abraço Valeu Falou E eu fui